Olá! Você quer elaborar aulas com um visual incrível e que vai prender a atenção dos seus alunos? Então fica comigo até o fim desse vídeo que eu vou te mostrar como é que isso é possível. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Marcos, sou professor de Educação Física e entusiasta da Tecnologia da Educação. Hoje eu vou te apresentar três sites onde você pode buscar modelos, templates para incrementar o visual das suas aulas. Mas antes disso, se você ainda não subscreveu o meu canal, subscreva aqui embaixo, clique no sininho das notificações, deixe o seu like se gostar desse vídeo, não se esqueça de partilhar e comentar aqui embaixo. Então, sem mais demoras, vamos a isso. Então eu vou te apresentar três sites onde você pode fazer download dos templates, ou seja, dos modelos que você vai utilizar nas suas aulas, de forma inteiramente gratuita. O primeiro site, nós vamos procurar aqui em cima, é o Slides Carnival. Ele aparece já aqui. Concordamos. E aqui nós temos um conjunto de slides que nós podemos utilizar nas nossas apresentações. Vamos ver esse conjunto primeiro, que é na área da Educação. Vamos fechar isso. São os anúncios de costume. E aqui há vários modelos que nós podemos utilizar nas nossas aulas. Aqui embaixo eu posso passar a outra página. Vamos imaginar que eu escolhi esse modelo. Então eu clico sobre o modelo e vai me dar a possibilidade de fazer a visualização e o download. Eu clico e aqui temos duas hipóteses. Também podemos fazer para o PowerPoint. Mas como estamos a trabalhar com o Google Slides, vamos clicar nessa opção. Então, ele vai me mostrar o modelo. Eu posso ir passando aqui para ver as diferentes estruturas. Se eu gostar desse modelo, basta eu clicar em utilizar o modelo, que ele irá fazer uma cópia para a minha drive. E, consequentemente, eu poderei usá-lo, adaptá-lo aqui no meu Google Slides. Ele me deu uma notificação de que esse slide usa alguns suplementos que eu não tenho instalado. E para que ele tenha o melhor visual possível, eu deveria, então, adicionar esses suplementos. Esse é um suplemento que aumenta a quantidade de fontes, aqui no Google Slides. E esse complemento adiciona imagens de alta qualidade. Eu não vou instalá-los agora. Veja, então, o que eu tenho aqui. Agora bastava eu alterar, apagar e adaptar a minha necessidade. Então, nesse site, nós vamos encontrar muitas opções e podemos filtrar desde Slides por cor, por forma, inspiradores, criativos, simples. Vamos ver aqui os simples. Então, ele tem aqui um conjunto de possibilidades. Agora vamos conhecer mais um outro site. Vamos clicar aqui em cima e vamos procurar por Slides Go. Ele aparece logo aqui como primeira opção. Vamos clicar. E muito similar ao Slides Carnival, nós aqui também podemos selecionar entre diferentes opções e aplicar alguns filtros. Vamos ver aqui na parte da educação. Aqui nas lições, nós temos 72 modelos, direitos humanos, enfim, aqui um conjunto de possibilidades bastante diversificado. Eu vou utilizar esse primeiro. Então, basta nós clicarmos. É muito similar ao site anterior. E eu clico em Google Slides. Ele vai me abrir essa janela. Eu peço para fazer uma cópia do documento. Ele irá copiar para a minha Google Drive. E, consequentemente, eu terei o documento disponível aqui no meu Google Slides. Então, vejam as possibilidades que nós temos, diferentes configurações, que nós podemos aproveitar para as nossas aulas. São slides bem bonitos e que chamam bem a atenção dos alunos. Então, vamos agora para a nossa terceira e última opção. Vamos procurar por Slides Mania. Então, muito similar aos dois sites anteriores, nós temos aqui um conjunto de filtros. Aqui na parte da educação, temos ainda umas outras opções, como, por exemplo, vamos imaginar um slide interativo, um template interativo. Vamos clicar. Vamos fechar. Então, vejam, tem aqui algumas opções. Vamos selecionar esse modelo. E aqui embaixo, também podemos fazer download para o PowerPoint. Mas vamos selecionar o Open em Google Slides. Ele vai me mostrar esse modelo prévio, no qual eu posso ir passando. Muito interessante também para construir o e-book, por exemplo. Vamos utilizar esse modelo. Então, eu posso editar por completo esse modelo. Mas, antes disso, eu vou dar o nome para ele. Vou movê-lo para a minha pasta específica de slides do Google Drive. E vou editar conforme a minha vontade. Vou pôr a minha disciplina. Vejam que esse slide, ele é um pouco diferente dos outros. Ele tem uma componente de hiperligação. Por isso que ele é um slide interativo. Brevemente, eu irei fazer um tutorial também sobre essa funcionalidade. Mas, se eu clicar, por exemplo, aqui, vejam que ele vai me direcionar para um slide específico. Se eu clicar nesse, ele me dá a opção e eu sou, então, direcionado para uma outra página, para uma outra matéria. Então, isso pode ter várias vantagens em termos de interação com o aluno. E eu irei falar sobre isso no futuro bem próximo. Então, hoje, você conheceu três sites gratuitos, onde você pode fazer download dos templates, utilizar nas suas aulas, tornando essas visualmente muito mais atrativas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado e até uma próxima.